Dedicada às vítimas do Moinho, Pinheirinho, Cracolândia, Rio dos Macaco, Alcântara E todas as quebradas, devastadas pela ganância, certo? Foda-se com os políticos Foda-se com os cem, foda-se com a lei Apoia a lenda e a justiça da outra vez Foda-se com os cem, foda-se com a lei Com a nota do recado, foda Foda-se com os cem, foda-se com a lei Primeiro eu quero que se foda, depois eu É nossa mão, ele ensina O rap ainda é medo da vida Se condomínios rasgarem mananciais Amando de quem fala de Deus, age como Satanás Quem pode menos, chora mais Corre do gás, muita morre Enquanto o sangue escorre É nosso sangue nobre, que a pele cobre Tamo no corre, dias melhores Sem lobby, pequenina não chore TV cancerígena, aplaude prédio Em cemitério indígena Auxuites ou gueto, índio ou preto Meligeito, extermine ou Reportagem de um tempo mau, tipo Plinio Alphaville foi invasão, incriminios Grito como fuzis, o cismo bracis Que vem de baixo igual machado de Assis Ainda vivemos como nossos pais, Elis Quanto vale uma vida humana que diz Foda-se com os cem, foda-se com a lei A filha de rapida, a justiça da outra vez Foda-se com os cem, foda-se com a lei A nota me pegado, cacacado Foda-se com os cem, foda-se com a lei Primeiro eu quero que se foda, depois me É nossa mão, ele se sinta O rap ainda é medo na vida É só um pensamento, forte no orçamento Nosso sofrimento, forte se lamento Forte esquecimento de gente em nosso tempo Visto como lixo, soterrado nos desabamento Em favela, cisse Marighella, elo Contra pontos em castelo O povo tem que cobrar com o parabelo Porque a justiça deles, sopa em cima de quem usa chinelo É vítima, a questão de parte é legítima Barracos no chão, enquanto chove E os heróis também morreram de overdose De violência, sob coturnos de quem dita desistência Homens de parda são maus, era do caos Fios como house, encartilho e plau Carniceiros ganham prêmios Na terra onde bebês respiram gás, lacrimo ou gênios Foda-se com os cem, foda-se com a lei A minha vida é justiça pra ver Foda-se com os cem, foda-se com a lei Na nota do recado, foda Foda-se com os cem, foda-se com a lei Primeiro eu quero que se foda, depois me Renanço a mão, ele se sinta O rap ainda é medo na vida Primeiro eu quero que se foda Depois eu quero que se foda, depois me Foda-se, foda-se Foda-se, manda aqui, com dinheiro O dragão anda aqui Pring-a-ling-a-ling-a-ling-a-ling-a Pro moleque tendo um ataque Quem morrer, quem morrer, essa porra de grato A nota do recado, foda Foda-se, foda-se A minha vida é justiça pra ver Foda-se, foda-se Na política ou na Globo e quem você confia Foda-se, foda-se, foda-se Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri